Carregador Apple não tem como inventar, pessoal, não dá pra comprar em qualquer tipo de site. Você tem que comprar, vou deixar o link pra carregador da Apple original aí na descrição, os melhores preços do Brasil. Você tem que comprar carregador Apple em sites que trabalham de fato com a Apple, tá? São muito poucos aí sites onde é possível ter a venda de produtos da Apple, tá? Acesse o link na descrição pra vocês poderem conferir, porque tem muita gente comprando carregador Apple em qualquer lugar. E aí você, não adianta você ficar vendo, ah, a cor do não original é um pouquinho diferente, a textura do material é um pouquinho diferente. Cara, não adianta, não adianta. Carregador você nunca vai ter 100% de certeza a não ser que você compre em um site oficial, um site que trabalha com produto Apple, um site que te oferece nota fiscal de fato, né? Então, aqui no site da Apple, normalmente, pelo que eu já percebi, é um dos maiores preços pra você comprar no site oficial. Tem outros sites também onde você consegue promoções mais acessíveis. Acesse o link na descrição pra vocês poderem conferir. Porque tem muitas pessoas que estão comprando carregador da Apple em qualquer site aleatório. E aí, chega, você não tem como saber se aquele carregador é original ou não, mesmo se o anúncio tá falando pra você que é original, mas como você vai testar? Então, assim, não tem como. Se você botar um carregador paralelo em um iPhone, a chance de você estragar a bateria dele, de você diminuir o tempo de vida útil dele, a chance de você queimar uma placa, sabe? Estragar uma bateria, complicar o seu smartphone é muito grande quando você pega um carregador paralelo. Então, hoje em dia o iPhone, ele tem muita tecnologia embarcada e o carregador original também, pra poder passar a voltagem certa, pra caso tenha algum pico de energia, essa energia não seja transmitida pro seu smartphone. Então, tem um monte de seguranças dentro de um carregador original, que não dá pra você abrir mão pegando o carregador paralelo. Mesmo você que tem iPhone antigo, compra um carregador original pro seu iPhone antigo. Você vai ver que a bateria vai durar muito mais. Isso aí é uma coisa que eu recebo aqui direto nos comentários. Pessoas que estão com a bateria do iPhone ruim, durando 3, 4 horas, mais ou menos, aí vai e pega um carregador original e consegue chegar até o fim do dia. Por quê? Porque o carregador original, ele passa a voltagem certinha, a voltagem perfeita pra dentro do seu smartphone. Não tem erro, pessoal. A Apple não é uma das maiores marcas do mundo à toa e tudo que ela faz tem tecnologia embarcada, tem muito diferencial. E o carregador, ele não serve só pra iPhone, serve pra iPad, iPad Air. Aqui, o adaptador de energia USB tipo C de 20 watts da Apple oferece recarga rápida e eficiente. É ideal para usar em casa, no trabalho ou onde estiver. Conecte o adaptador de energia com o iPhone 8 ou posterior para recarga rápida, atingindo 50% da bateria em aproximadamente 35 minutos. Você também pode usá-lo com o iPad Pro, o iPad Air, para obter o melhor desempenho de recarga. É compatível com qualquer aparelho com portas USB tipo C, tá? E o cabo é vendido separadamente, tá? Então, normalmente, quando você compra um iPhone, o cabo vem na caixa, né? Então é isso, tá, gente? Acesse o link na descrição pra vocês poderem conferir. Carregador Apple tem que ser original, não tem como inventar nesse momento, tá? Eu não recomendo que vocês tentem inventar e pegar carregador paralelo. É um risco muito grande. Tudo bem que o carregador não é barato, o carregador original não é barato, mas é um risco muito grande você botar um carregador paralelo e estragar seu smartphone. Você já viu quanto custa uma bateria de iPhone? Você já viu quanto custa a mão de obra só pra abrir um iPhone pra ver o que é o problema que tem dentro dele? É absurdo. E assim, não é qualquer assistência técnica que consegue trabalhar com o iPhone com eficiência, tá? Se você leva em qualquer lugar pra abrir o seu iPhone e mexer nele, cara, nunca, assim, é muito difícil os caras conseguirem lacrar o iPhone de novo e deixar como se fosse de fábrica. Não tem equipamento maquinário certo pra isso, então, na minha opinião, cara, economizar no carregador é um dos maiores prejuízos que você pode ter. Infelizmente, as marcas tiraram o carregador da caixa, né? Isso aí é muito ruim porque abre espaço pra muitas pessoas usarem carregadores paralelos, mas, na minha visão, não compensa, tá? Não compensa você utilizar um carregador paralelo aí pra carregar o seu iPhone porque o prejuízo pode ser absurdamente gigantesco, tá bom? Então, deixa o like, já se inscreva no canal, já ative o sininho, o link pro carregador original tá aí na descrição. Manda esse vídeo no grupo da sua família, dos seus amigos, no WhatsApp, aí pra alguém que tá, às vezes, usando um carregador paralelo, pensando em comprar um carregador paralelo, nunca, nunca faça isso, não vale a pena. Cara, em nenhum momento, às vezes, nem carregar num carregador paralelo vale a pena. Se você pode esperar pra chegar no seu carregador original, às vezes você tá fora de casa, tá sem carregador, e a pessoa tem um carregador paralelo, você ia botar seu iPhone pra carregar num carregador paralelo? Se você não tiver urgência, nem faça isso, nem corra risco, porque acontece, viu, pessoal? E você perde o iPhone do nada, é do nada, assim, não tem como você prever. Porque quando você tá usando um carregador paralelo, você pode estragar o seu aparelho do nada. Qualquer picuzinho de energia, qualquer variação na energia, já pode danificar o seu aparelho, tá bom? Fica essa dica pra vocês, e acontece, tá, pessoal? Recebo muita mensagem aqui sobre isso. Acontece, carregador sempre, 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 sempre original, tá? O link tá aí na descrição, acessa, dá aquela conferida. Muito obrigado, e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau.